E vamos falar, já que a gente falou de borboleta, né, vamos falar de borboleta. Finalzinho de borboleta na área, voltando aí com tudo. Gente, eu vou ver esse drama todo, a gente vai fazer live dele. Já assisti o primeiro episódio antes de falar dele aqui na quarta-feira. Isso raramente acontece, mas aconteceu, tá? Já vi o primeiro episódio, mas hoje vamos reagir aí ao que tem do Follow Your Heart, que é o Siga Seu Coração. Lançado no dia 21 de junho, já vimos o primeiro episódio juntinhas. Drama chinês de 40 episódios de histórico, mistério, romance, sobrenatural e comédia. Falta comédia aqui nessa lista, porque basicamente é um drama de comédia. O nosso maravilhoso Lu Yuxi na área, fazendo um personagem diferente, tô muito feliz por ele. Lu Yuxi faz o Jian Shin Bai, ok? Muito legal, que é um drama mais cômico, ele saindo um pouco aí da sua zona de conforto. Acho isso muito bom. Tá aí mais fotinhos dele. Ele tá muito lindo nesse personagem, várias roupitas, muito legais. Tem a Song Yi, maravilhosa, gosto muito dela, desde o Destined. Já gostava dela em Lu Yan também, ela lá era o casal do nosso querido Alecrim e Ibu. Como a Yan Nanshin, que aqui tá arrasando, pelo menos no primeiro episódio, foi muito divertido. Ela tem aquela coisa de se transformar em outras pessoas. Eu acho que ela super combina com o Lu Yuxi no biotipo dos dois, né? Os nossos dois magrelinhos queridos. Temos a Sabrina Shen aí, como a Jian Sulu. Também temos mais uma atriz aqui, certo? Bonitinha. A gente conheceu ela, eu conheci ela há pouco tempo, não temos de ter visto ela antes. A gente viu ela em Fox Spirit Matchmaker. Ela é do casal lá com o Boi, né? Vocês estão lembrados, certo? Então temos ela aqui de novo. Pelo que eu entendi, eu não sei se é ela que vai fazer par com o nosso querido Senhor Gelado, que tá aqui. Ryan Shen faz o Sean B.E. Lee. Não sei, posso estar errado, só vi o primeiro episódio. Mas eu sei que a gente tem mais de um casal aí. E o Ryan faz um casal secundário aí com alguém. O pessoal já tá chamando ele de emocionado. O Senhor Gelado na área também, pra gente ficar mais feliz ainda, né? Lindíssimo. Gente, eu adoro esse homem. Outro homem aí que a gente adora. E temos o... Eu não sei se é essa aqui que faz o casal com o Senhor Gelado. Pode ser, eu já tô chutando. A Huan Hien faz a Tom San Er. Mais uma, né? Personagem aqui da história. Também é uma atriz conhecida, certo? Já vi ela em outros dramas. E temos o Gu Zhe Shen, faz o Liu Hukian. Mais um ator aqui. Bonitinho também. Então temos aí, basicamente, o elenco principal do drama, né? Mais aqui, cartazes dos nossos queridos Lu Yuxi e da Song Yi. Ó, bem bonito. Esse daqui eu já tinha até mostrado numa outra live que eles tiraram essas fotos na água, né? Foi bem bonito. Esses são os pôsteres que eles lançaram mais recente. Com esse tom mais amarelado, que é muito bonito. Acho que é um casal que super combina. Eu acho que vai dar... Olha, é tão bonitinho essa cena dele tocando a boquinha dela. Acho que vai dar super bom na tela. Já tenho vídeos de reação a trailers aqui no canal, né? Os trailers que saíram antes desse que a gente vai ver hoje. Então tá aí também os cartazes já marcando a popularidade de 8 mil aí do drama. O Senhor Gelado vai usar uma máscara, gente. Lindíssimo. Ó, temos a popinha ali de casamento. Vamos a sinopse, vamos lá. A história é muito interessante. O pessoal fala que é um remake já, né? Num drama coreano, né? A série conta a romântica história de amor entre Jan Shin Bai, um príncipe frio e distante que sofre de cegueira facial e está determinado a eliminar a Gramazônia do mundo. E Jan Nan Shin, uma apaixonada médica viajante que muda sua aparência com frequência para se misturar. Juntos, eles viajam pelo mundo marcial experimentando um amor predestinado. Ao longo do processo, esses dois indivíduos fortes mais solitários superam numerosos obstáculos e defendem conjuntamente a justiça. Eles mostram o verdadeiro significado do amor. Embora as aparências sejam importantes, elas não podem superar a conexão dos corações. Isso é legal porque a gente sabe que ela tem esse problema de mudar de aparência, né? Então, para gostar dela, ele tem que superar essa coisa dela ter essa mudança de aparência e, ao mesmo tempo, ele não vê a aparência das pessoas porque ele tem aquele tipo de cegueira que ele não consegue diferenciar faces. E é muito interessante a gente ver que tem várias participações especiais de vários outros atores que estão as pessoas que a protagonista se transforma. Então, aqui vocês estão vendo outros atores que vão fazer personagens especiais que fazem a mesma personagem da protagonista mas quando ela está se transformando, né? Se alterando ali, né? Então, por exemplo, a gente tem a Shen Xiao, que é uma atriz. A gente tem o Fuboyang, que é muito conhecido, né? O nosso baixinho. No primeiro episódio, esse senhor aqui, o primeiro One Shen, se já apareceu. Tem a Jack Lee, o Lee Minjun, a Sadrini Pina, o Ying Xiao Tian e a Tian Niú. Todos esses atores vão fazer a protagonista quando ela está transformada em outra pessoa porque ela realmente se transforma em outro ser humano, né? Em determinadas épocas ali, segundo deu pra entender no primeiro episódio, né? Então, vamos continuar aqui. Então, todos esses atores farão a personagem protagonista transformada e temos mais um trailer aqui, o último trailer que saiu. Certo? Já, como eu falei, já reagir a outros trailers desse drama, né? E aqui a gente vai reagir a mais um. Deixa eu tirar aqui a musiquinha de fundo, né? Deixa eu ver se eu tirei alguma coisa aqui. Não, 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 não. Ok, vamos lá. Tirei a musiquinha, vamos ver o trailer. Vamos lá. Eita, os dois lutando. Legal que é os dois magrelinhos em ação, né? Os ossinhos no combate. Ai, gente, eu gosto muito. Sabem que aqui, gente, Lu e o Xi é dono e proprietário desse canal, né? Sabe que eu sou apaixonada por ele. Carimbo milhões pro meu amado, não quero saber. Ele é um ator de milhões, que eu sou muito fã. Sou fã dele de todas as formas possíveis e imagináveis. Vamos ver aqui os comentários. Vamos lá. A Duda aqui. Sinopse de milhões. A Alessandra Lu. A Cris. Filhozinho de borboleta. Verônica, meu filhozinho. Ju aqui, feliz. Patrícia também. Verônica, eu tô amando esse drama. Sem alma, eu sou fascinada por borboletas, né? Eu caçava no quintal o dia do meu nascimento e a borboleta no jogo do bicho. Ai, quando eu assisti o drama, amei. Eles sempre esmoçam, né? E agora, completa com o filhozinho, né? Ana, filhozinho, tono 12. Verônica, os dois juntos estão perfeitos. Eu acho que eles têm um biotipo muito legal. De casal, né? Alessandra, eu sou aí maravilhosa, arrasando. Musicale, já assisti 16 episódios desse drama maravilhoso. Cada vez melhor. Vamos fazer live dele. Eu acho que vai ser a live antes de a gente entrar em Lost. Vai ser a última live antes de a gente entrar no modo Lost total. Verônica, o Ei tá me torturando. Tá a Quinha também aqui na borboletinha. Verônica, a falta de entrega. Musicale, e tem o senhor emocionado, bônus. Cat, menino elfo, senhor gelado. Tem combo melhor que esse, Cat, né? Combo de milhões, né? Menino elfo e o senhor gelado no mesmo drama. É muito pro nosso coração. Essa cena foi tão legal a música. Essa música é da direita. Eu amo essa música. Eu não sei se ela dá direito, porque ela é a Carmen. Ela é muito antiga. Se bobear, não tem direito mesmo, não. Depois eu vou procurar, mas acho que essa música não tem direito, não. Ela já tem mais de 100 anos. Selma, estou encantada com esse drama surpreendente. Ale, quero tanto ver, mas acho que só semana que vem vou conseguir tempo de ver o Filézinho de Borboleta. Patrícia, é verdade. Nunca tinha visto ele fazendo comédia. Não é muito legal ele se desafiando, saindo um pouco da tragédia, né? Do choro e trazendo um pouco de risadas para a gente, né? Que bom por ele, né? Edna, eu estou vendo esse e estou gostando. E tem um mascarado que está muito bom. Por sinal, estou gostando dele também. É o nosso senhor gelado, Edna. O nosso maravilhoso lá. A gente conheceu esse ator em My Journey to You como o senhor gelado. Por isso que a gente chama ele de senhor gelado. E ele arrasou lá e com certeza vai arrasar aqui. Patrícia, está lindíssimo. É musicale. Ela é feia, mas é muito carismática. Musicale, exatamente. Ela não é linda, gente. Eu também concordo que ela... Eu acho ela bonita, sim. Mas eu acho ela mais carismática do que bonita. Bonita para mim é bailu, né? Aquela palestrinha. A palestrinha, eu acho a palestrinha linda. A menina do Love You Seven Times, eu acho linda também. A Diraba, sabe? Ela não tem aquela beleza estonteante de algumas atrizes, mas ela tem um carisma. Vamos comparar com a Raimin, por exemplo? Raimin é muito mais bonita que ela. Mas não tem a metade do carisma que a nossa querida Sonny tem. Ela rindo é gostoso, sabe? Você ri com ela. Ela esbanja carisma e simpatia, né? Verônica e os atores que fazem a prota também estão arrasando. Ana, o mascarado é o Shane Lee, né? O Senhor Gelado, vilão mais prefiro ele mil vezes em Journey. É, mas é legal ele fazer coisa diferente, né? Catna Edja falando que o mascarado é o Senhor Gelado. Patrícia e a Sabrina Shane fez par com o Júnior em Made Homes. É isso aí, eu não vi Made Homes, por isso que eu não tô sabendo. Eu realmente agora lembro bem dela no Fox Spirit Matchmaker, né? Vamos continuar aqui. Ah, adorei essa cena. Ah, gente, já peguei essa cena pra fazer dancinha. Essa cena dela bater nos tambores. Vamos bater, vamos ter que arrumar. Vou fazer essa cena com rolo de macarrão. É o que tem mais parecido aqui em casa com os cabos. As cozinheiras. As cozinheiras vão pegar as coisas da cozinha pra fazer essa dança. Alessandro é emocionado, gelado. Musicali, não é mais o Senhor Gelado, agora é o Senhor completamente emocionado. Que bom que ele tá fazendo algo diferente. Alessandro é o Senhor Gelado, derreteu, derreteu, Alê. Ana Paula é emocionado mesmo, só grita. Ai, que legal, tô louca pra ver ele. Patrícia é o Senhor, é pesado, ele tá sempre puto. Cris, pelo menos ele é bom ator, né? Não é mais gelado. Pois é, pelo menos ele consegue fazer algo que não seja o Senhor Gelado, né? Musicali, mas é emocionado de milhões, lindo, gostoso, maravilhoso, com certeza. E é meia máscara, é isso mesmo, Alessandro, é meia máscara, né? Cris, emocionado, arrasta pra cima primeiro. E isso, é verdade, Cris. A gente tem que tomar cuidado dele não ser muito emocionado. Que a gente já aprendeu que em vários dramas, o emocionado vai de arrasta pra cima primeiro. Vamos continuar aqui. Ai, são lindos juntos. Tão fofos. Gente, é um casal fofo. Cadê meu carimbo fofo? Prefiso do meu carimbo fofo. Fofinhos! Tão fofinhos dois, gente, assim, fofinho na fofura, né? Porque de fofinho no corpo não tem nada, né? A gente sabe que aqui é só os ossinhos, né? A Alessandra, remake de Beleza Interior. Tamira, ter Lu e o X já começa a bater palmas. É isso aí. A Lê Lu e o X arrasa multidões. Selma, uma coisa que está me encantando foi o nosso Lu sorrir bastante nesse drama. Ele geralmente faz personagens sombrios, que adoro, mas é difícil vê-lo sorrindo. Tá vendo como é legal quando a pessoa pega um personagem diferente? Musical.ly, ele está muito lindo de máscara. Quero esse pincel pra mim. Verônica, filozinho sorrindo, ilumina a cena. Musical.ly, engraçado que todas as pessoas em que ela se transforma são feias também. Olha a percepção da Musical.ly. Musical.ly, menos não, bem mais, meu Deus do céu. Ana, os dois estão ótimos juntos. A Lê Unidas pelos ossinhos. Alessandra, carimbo fofo, acabei de usar. Carimbo fofo, sem dúvida. GG, ambos dois. Boa noite, GG. Bem-vinda. Cat, Maíra, você viu o vídeo do Menino Elfo dançando a música do Pukong? Não vi, depois me manda lá. Me manda lá, não vi não. Quem sabe eu boto umas ceninhas aqui na dança desse drama, né? Eu tô precisando colocar mais dança no vídeo. Vamos continuar. Gente, e tem muita ação, né? A Sabina Shen já fez par com o Zan Li He, né? No Made in Homes. E par com o Darei Shen no Minecone Girl. Gostei dos dois. Eu não vi nenhum dos dois. Por isso que é realmente a primeira vez que eu a vi em Fox Spirit Matchmaker. Cat Melina foi um com um atriz junto que não conseguiu ver se é a prota desse drama ou outra. Ah, eu vi ele dançando com uma moça. É esse? Ah, eu acho que eu sei. Uma moça que tá vestida de roupa de época. Eu vi essa dança. Ela está nas cenas do Casamento Hilário. Musicale. E os dois são rivais no drama. Vai ter time Borbolete e time Senhor Emocionado. O Filé combina com a mocinha de Justin Ed. Qual o apelido dela? Pior que ela não tem apelido, né? A gente chama ela de Sonny mesmo. Ela não ganhou o apelido, verdade. Selma, fiquei triste que mudaram a host do final do episódio. É bonita, mas queria ficar ouvindo sempre a do Lu. Tiraram a música do Lu no final? Que tristeza. Alessandra, assim, o nome dela é... Ali, o nome dela é Sonny. E a gente não deu o apelido pra ela. Fato. Get. Ali, ele tava com uma atriz e um ator junto, mas acho que não são dos dramas de agora. Eu vi ele dançando com alguém com uma roupa de... Uma roupa meio que de época. Mas não era ninguém desse drama aqui. Vamos continuar. Nanina. Nanina. Ai, que bonitinho. Ela é muito fofa. Linha. O amor está no ar. As magrinhas lindas juntas. Gente, dá um casal fofo, né? Dá um casal fofo. Cris é carismática e boa atriz. Nada de Roboxi aqui. Alessandra, o choro dela é convincente. Lu discorda. O Reimin também é simpática. Ai, eu não acho. Mas, assim, tudo bem. Quem acha? Eu estou falando a minha opinião, que não precisa ser a opinião de ninguém. Patrícia. A prota do The Dobler não é mais bonita também, mas eu adoro ela atuando. Concordo plenamente, né? A Lu tem carisma também. Cristiane Lumenosa, que é isso? Vai levar a pasada. Rivotril pra Lu, né? Urgente. A Lu é a exceção que confirma a regra, gente. A Lu é a exceção que confirma a regra, gente. A Lu, eu não sei o porquê, não me agrada muito, mas acho essa atriz mais bonita que a Reimin. Alessandra, panela e colher pra dança. Pois é, vamos ter que usar uns negócios da cozinha aí. Lu, se vocês conseguem gostar do Ibo, eu posso gostar da Reimin. Com certeza, concordo plenamente. Por isso que a gente fala, gosto é igual bunda, cada um tem a sua. Duda, Butterfly na área. Shirley, Maíra, colher de pau é a melhor, é mais fácil do que o rolo de macarrão. Colher de pau, não, melhor, melhor. Então, é colher de pau, vamos usar colher de pau, Shirley. Também acho que é mais fininho, né? Vamos continuar. Gente, eu vou amar essas cenas dele passando a mão no rosto dela pra ver ela. Bonito, bonito, merece, né? Cadê meu carinho bonito aqui pro meu bonito? Ai, gente, eu sou muito apaixonada pelo Lu, Xiu. Bonito. Olha lá, olha só esse traje de luz. Bonito. Nessas horas que o pessoal falou que só cachorrinho gosta de osso, pelo Lu, Xiu, eu sou cachorrinha. Cadê a linha? Pau, 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 pau. Ai, meu Deus do céu. Ai, Cat, tudo acabado, Lu. Ih, tá acabando o relacionamento. É, a Leia Cat, eu vi o Lunghi dançando só como atriz a música do Kung Fu Fight, muito engraçadinho. Verônica, eu também gosto da Remy, mas se me perguntarem, eu nego. É isso aí, Verônica. Musicale, no segundo episódio já tem beijo e no quinto episódio já tem casamento. E o Lunghi não perde tempo, diferente de alguns leques por aí. Né? Né? Senhor Duke surfofoqueiro, né? Desse jeito. A indireta. Lu, Cat, Melina, não é? Pessoal, isso aí, Shirley. É, colher de pau é melhor, também concordo, né? Colher de pau é melhor. Lu, que é isso, Verônica? É, assuma o seu amor por Alecrim, Reiminho, nosso Alecrim. Cristiane, nem Rivotril resolve. Musicale, carimbo milhões. Eu já dei carimbo milhões, mas nunca é demais o carimbo milhões para o Lunghi. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Esse carimbo foi criado para o drama Mais Journey to You, né? Que temos o Senhor Gelado aqui representando o drama. Vamos lá. Ai, que lindo. Ó, que cena linda. Ih, gente, abraçadinho de trás, assim. É muito fofa a dancinha, né? Ah, é muito fofa a dancinha. Eu dou, tipo, assim. Ela dá um girinho assim, faz. Eu já andei olhando, falei, ah, isso aí vai para meu vídeo de dança. Né? É, Alessandra Ramin, planta áfio. Cat, eita, Alec, está de preto e com cabelo branco, assim, perde o equilíbrio. JJ, gosto do que ela faz barulhos ou onomatopeia com a boca. É, Cristiane, eles são tão fofos. São muito fofos. Sem plantas não haveria oxigênio no mundo. A pessoa defendendo. Alec, Cat Ribeiro, agora estou curiosa para ver se é o mesmo vídeo ou se for outro. Vou caçar aqui. Alec, eu acho que é o mesmo, só cortar a goria do vídeo. É, Cris, que é adorável. Adoro a Amazônia. Planta Rateira. Esqueci que é o Lu Magrelinho. JJ, o drama é despretensioso, gosto de ver. Leve, engraçado. Avene o X caiu de pau. Sério, ela já reclamou? Putz, mano, não tem condição. Cristiane, ela deu a mão a ele e... Né? Chupa, sussurro. Chupa, sussurro. Ai, Cristiane, tinha que ter uma... Aprenda a sussurro, Verônica. Eu sei que tem três casamentos. Ali, Avene o X já avaliou esse drama. Ai, gente, ela já está falando mal do drama. Não é possível. Gente do céu, não é possível. Eu adoro os barulhinhos que tem no drama. Gente, palmas, palmas, palmas. Nosso querido Lu X de volta na área. Estou muito feliz. Feliz que é um drama diferente. Que ele está numa outra pegada. Mas que é um drama de época que eu prefiro. Estou adorando ele com a Son E. Acho que os dois super combinam. São dois fofos, lindos juntos. Eles estão lindos juntos. Só no primeiro episódio eu já shippei os dois, sabe? Foi assim, automático. Para mim foi química de milhões. Eu assim, apapum, já quero os dois juntos, sabe? Podem casar e ter filhos. Filhos magrinhos para povoar o mundo. Com ossinhos andantes, sabe? Então, realmente, eu fico muito feliz de ver ele fazendo um personagem mais cômico. Adorei o que eu vi no primeiro episódio. Vamos assistir tudo. Vamos fazer. Nos meus planos de live, a gente vai falar do Heroes no dia 6. Agora, vocês sabem, é The Dobre. No próximo vai ser Heroes. Dia 8 estreia Lost, tudo bem. Mas dia 3 ainda está muito perto do lançamento de Lost. Então, no dia 3 eu queria fazer Follow Your Hit, a live de sábado. Não sei se o drama termina até lá. Vamos ver. Porque aí só vai ter tipo 6 dias que Lost saiu. Acho que não vale a pena ainda já fazer uma live de Lost logo, né? Aí deixa Lost para o outro fim de semana. Mas vamos ver. Está nos meus planos que a live de sábado de Follow Your Hit será no dia 13 do 7. Eu acho que até lá o drama já terminou. Então, vai ser agora The Dobre, Heroes, do Leonin. Aí, Follow Your Hit. E depois a gente mergulha em Lost, pelo menos umas 2 ou 3 lives sobre Lost. Porque a gente vai ter também a live debate, certo? Então, está aí o novo drama de Lungo Chi. Certo? Ju, o Sussu tem que se lascar. A Lua aqui batendo palma. Perdeu o Sussu, né, Alessandra? Ana Paula, o drama nem terminou. Ele está lá vendo o ex metendo o pau. Detesto essa foto de profissionalismo dela. Gente, ela exagera, né? Verônica, não tem como falar mal. Cristiane, os dois são fofos, lindos e tem química demais. Que lindo. Samira, Heroes está bom. Estou amando Heroes, gente. Assistindo, assistam para acompanhar a live. Ah, uma coisa legal sobre a live de Heroes, que vocês não sabem. Já vou começar a contar, porque a gente vai chegar. Vamos ter várias pessoas estreantes na live de Heroes. Vou ter eu e a Thaoquinha. E todas as outras três pessoas que vão estar participando da live de Heroes, vai ser a primeira vez que elas vão estar participando da live de Heroes. Então, não vou contar ainda quem é, mas vai ser muito legal que vocês vão ver aí três pessoas aí participando novatas da live de Heroes. Vai ser legal ouvir as vozes aí de pessoas que a gente conhece, que a gente conversa, que a gente conversa no chat, que a gente fala no grupo. Vai ser legal vê-las na live, né? Então, como eu falei, vamos ter três pessoas estreando aí na live de Heroes. Vai ser bem interessante. Lu, concorda que ela ficou melhor com o Lu do que com o Baigintin? Concorda que ela fica melhor com o Lu do que com o Baigintin? Ah, eu também acho. Ale, eu vou perder essa live do filezinho. Pois é. Cat, menino elfo sempre está feliz em vídeos e ela dança e come, pode reparar. Ai, a Cat aqui. Tá certo ele, né? Ale, ai que legal, várias pessoas novas. Sim, a Alessandra Heroes tá fora da lista. Então, Heroes como a maioria da minha galera não viu. Vamos ter três pessoas aí novas na live, participando da live pela primeira vez pra falar de Heroes. Então, vai ser legal que vocês vão ver aí pessoas que nunca participaram participando da live. Vai ser bem divertido, né? E como muitas pessoas que estão lá no grupo e seguem o canal gostaram do Heroes, eu falei, não, eu vou ver esse drama pra fazer uma live pras meninas que elas gostaram tanto do drama. Merece, e o nosso Lu Yunin merece? Chile, eu já até desconfio de uma pessoa. Tá aqui em Aeba. Lu, eu só vou ver Heroes depois de 60 episódios no momento pra mim ficar pesado. Vai ser top, vai ser. Então, vamos ter aí as estreantes. E tá aí. Falamos do lançamento do Lu Yunxi. Tchau. 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 Tchau.